Eu vou ser carregado o fino! Eu vou ser carregado o fino pelos pró... Eita, já levei agora... Abriu, tô cego. Nossa, que flash! Que isso? Você que matou todo mundo? Primeira vez que eu mato alguém de Glock. Ah, roubara minha usa. Meu Deus! Olha aqui, pega, 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 pega! Não! Eu tô cego pra brincar aqui, ó. Vamos, HS. Fazer base. Malouco, mano. Malouco! Meu Deus, não morre, velho! Morra! Agora não pega, não pega! Bora, bora, bora! Será que aquela smoke guarda aqui funciona ainda? Funciona nada, se pá. Faz aí. Tá lá, tá lá, hein! Caiu, caiu, caiu o good! Caralho, tampa a porta do meio também, viu? Tampa tudo, né? Tampa tudo, tampa tudo. Já foi. Bora andar um. Que é esse cara? Carro aqui, gente! Carro, carro! Que isso? Mandora RKZ? Peguei CT? Pá, time! Pá, time! Não, meu time não... Ah, eu vou plantar essa porra aqui, 200 pontos ganha. Para, Ju, para! Caralho! Olha lá, Ju, cara! Aí você me cegou, velho! Eu não taquei, né? Quem bagou foi outro. Eu não tive nada a ver. Carro! O Boltalha tá comendo até molotope pela kill, velho! Pela kill! CS2, né? CS2, CS2! Caralho! Banguei pra tu, Detroit! Só entra! Vai, vai! Ah! Paguei outra! Paguei outra! Ah! Passagem do Bunkerman! Nada, eu acho! Ó! Vou fazer um smokezinha! Ele tá no meio do nada! Ó! Vamo ver! Smoke! Ó! Cola! Ah! Tô colado! Caraca! Isso! Morreu! Nossa! Ah, é do P! Ai, não pega! Não, não, não! Ih! Clutch, clutch! O que? Mano, o que você tá falando? Ai, ai! Meu Deus! Ai, vai de novo! Toma! Ai, tá bom pra você, eu tô feliz! Tava calibrando ali, velho! Eu tiro! Agora sim, pra você! Mano, meu sonho é essa lobby aqui, me chamar pra jogar uma GC, tá? Essa porra aqui não vale nada, eu quero jogar com essa lobby aqui uma GC, viu? Que aí o level 20 vem como? Fortíssimo. Ai, me degue. Ah, vai, vai. Ô, Karma, ô, Karma. Ô, Karma, pegaram. Eu achei doidão. Beleza. Ah, jogo lixo, velho. Aqui acabou. Ganho nunca. Eu acredito. Hum, C4zinha. Na porra, tamanho do focão. Um peixeira. Qual a chance dele tá atrás desses moos? 50%. Total notar. Ah, não, que legal, ok. Ok. Vai defusar, não? Ligou. Ah, mas perdeu. Defusa nunca. Será? Ué, 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 ué. Tem gente foi nada. Será que dá pra smocar a base aqui do... Dá, pô. Abaixa aqui, aqui. Aqui que faz a smoke da base, velho. Aqui, ó. Vou bangar aqui, ó. Aqui, ó, Jubi. Vem aqui pra você ver. Daqui, ó. Tem smoke ainda? Tem. Aqui, ó. Só abaixar. Meu Deus. Abaixar, mirar ali, ó. E fazer. E mama. Ah, olha o nosso cheiro, cara. Ah, cara. O cara tá se mamando na TR lá, velho. Ah, o cara me trollou aqui, né? Caralho, eu sou muito inocente, velho. Tocou no... Tocou no peixe da mamada. Não é possível secar. Não é possível tocar no peixe da mamada, velho. O cara não ficou com um boom em torre. O que é isso? Eu não sei onde eu tô, velho. Meu Deus! Olha o tamanho desse smoke. Só o tempo aí, ó. Caralho, Jubi. O Tati tá pegado. O Tati tá da Imperial mesmo. Fica suave. Aí, Saulo, tira o silenciador aí. Vou tirar, vou tirar. Diz Mornese que é, mano, é o meta. É, o meta do peixe. É mesmo, viu? Toma. Passa o casinho, casinha do fundo. O que é isso falando de gel? Tomeu? Ih, tomei um. Pô, é o meta. Deu na casa do fundo. Pô, que me encarei ele. Tá aí? Aí é foda. Eu vou. Tá bastante, bastante. Será? Tá melhor. Ele é o meu fazendo kickflip ali. O Jab não foi por maldade não, tá? Ah, tá suado. Tomei na boca. Altar e porta. Fora. Pô, para de matar, para de matar. Pá, que me empurrou. Que isso? Olha a bala que eu tomei. Apesar de tudo, vai ser ter. Vai, botão. Sei que cê quer. Não! Tem bala. Vai, vai. Bum. Caralho! Não, não, não. Droga aí. Eu pango, pango, pango. Vai, vai, vai. Que mentira. Fundo. Manguei a boa. Por que você manda a boa, Dan? Vamos mandar a boa, ele morreu. Nossa, só o cara não tem ele. Mano, esse cara tava... Mano, ele tava muito surdo. Tentei, tentei, tentei. Maravilha. Coisa boa. Paguei na esquerda de vocês, manguei. Peguei um varana. Não, não, não. Smoke aberto aí, no meio do nada. Paguei outra. Tá para o corner, para a esquina. O cara tá de Tech-9, eu olhou buzando a minha cara. Peguei CT. Tem CT, tem CT. Tá clear. Base, base. Pega, pega. Morreu. Para a direita, lá. B para a direita. Toma. É bang, Danuco. Pega a perfeitola, Danuco. Peguei porta B. Peguei um da B. Para o baixo. Para o baixo. Meu... Ah, é sério mesmo. Para o baixo. Eu fiz isso para testar, tá ligado? Meu Deus, meu Deus. Pô, que isso que spray tem, mano? Pegou o tiro, velho. Não pegou, velho. Ai, corredor da morte. Nossa. Cada telinha que eu tô vendo aqui. Olha a gravada. Calma aí, com o Spray God aqui também. Já vi algumas coisas ali. Nossa. Nossa. Beleza. Beleza, beleza. Não deu nem assistência no cara. Já pegou o tiro, porra. Mas eu sei. Ah, caramba. O botão também foi testar o Spray ali no bombe da... Ó, tira o silenciador, pô. Tira o silenciador. Tira, tira, tira. Fala pra caralho da Noco, hein, velho. Cada um dá um tirinho na cabeça dele aqui, velho. Todo mundo sai feliz, né? Cada um não. Eu vou levar um junto. Cada um não. Cada um não. Eu vou levar esse cara aqui, vai. Pó. O Dan Noco foi paninho. Ai, meu, meu, meu. Ai, meu, meu. Ai, meu, meu. Ai, ai. Isso é pra cair na cidade. Caramba, porra. Caramba. Não, mano. Não, 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 não. Ai, que ver. Cara, o cara acabou o mundo. Ah, mano. Boa. Ai, meu, eu tô fazendo mal, velho. É sempre aí, meu. Mano, que bula, velho. Que bula, velho. Ai, mano, grave, velho. Só ficou a USP dele, mano. Ai, 29 minutos aqui, velho. 29. Ai. Olha o Beta, cara. Nossa, danou com o cérebro mesmo, velho. Caralho, e ele era a vítima, né, velho? Baniram a vítima. Mano, a Valve tem que rever isso aí, velho. A Valve tem que rever isso aí, velho. A Valve tem que ver o Beta Power Devil aí, ó. Baniram a vítima, mano. Tem que tirar esse bagulho aí, velho. Ai. Vamos reportar lá no e-mail essa parada, velho. Muito bom, moleque. Desapareceu. Da louco. Oi, 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 oi. Tá assistindo aí? Ai, não. Tô apostando aqui, velho. Calma. Ó, o cara tá... Traito pelo time, velho. Ah, que isso, velho. T4 tá aqui. Caralho, bugou meu jogo, velho. Caralho. Tu tá em cima de mim, velho. T4 tá aqui. Mata ele, mata ele que ele sai. Hum, janelo. Caralho, a fade ficou absurda. Tá bizarra, né? Puta que pariu. Tem na praia skins essa, Bolt? Tem, com certeza. Posso rolar. Chama. Ah, aqui é GG, mano. Na teu casinha. É só o Pintinho Pio aí, ó. Ah, essa H aí. Maravilha. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Ai, sei lá, mano. Só daqui meia hora só. Valeu, guys, um abraço. Valeu, valeu. Salão, valeu. Um abraço. É nóis. Porra, foi God demais, hein? Vamos lá, clã. Vamos fazer o sorteio. E o primeiro vencedor é o que vai levar 45 dólares no CSGONET usando o cupom sorte. É o... Tá chitado. Tá chitado. Tá chitado, velho. Tá chitado. Su... Ha! Chupa, seusante. Quem torce contra tem que mamar. Agora o chat tá torcendo pra tu ripar, André. Não pode ir contra o chat. Manda, Steam. Venha aí, Steam Guard. Bora lá, clã. PicPay, 45 dólares. Usando o cupom sorte vai para 63 dólares. Vamos lá, clã. 63 dólares. Vamos tentar pegar o quê pra ele aqui? Alguma coisa na casa dos 100 dólares já tá legal pra caralho, mano. Mano, como ficou a Hydra Casey Hardened no CS2? Vamos ter que ver. Vamos ter que ver. 2% ganha? 2% ganha? 1... 2... 3... 3 tiros. Vamos ver o Proveble Fair desses 3 tiros. Longe... 1 perto. Ah, teve um perto aqui. Então... Continuamos mais 3 tiros. 1... 2... Ai, beitas. 3. Tá? Vamos ver como é que ficou o Proveble Fair aqui. Se foi 3 longe, dá pra nós dar o Tilembaço. Ai, perto pra caralho. Meu Deus do céu. Vamos, fé, fé, fé. Mais 3. 1... Ai! 2... 3... Mano, do céu. Mano, foi muito perto. 1... 2... 3... Longe. Caralho. Mano, toda hora tá vindo um perto pra cacete, mano. Bora, fé. 1... Caralho, a travadinha do Profit. Chama do Profit, irmão. Chama, tá lá. 45 dólares. Levou a luvinha de 98, mano. Caralho, vocês viram a travadola do Profit, mano? Travou, pagou. Travou, pagou. Esse daqui é o famoso pegava qualquer coisa. Esse é o famoso pegava qualquer coisa. Isso aqui ganharia com o Proveble Fair 0.0... 0.01 pegava. 0.01. Caralho. Cessigo. Ponto net, cuponsorte é o melhor. Aqui tem cuponsorte 40% de bônus no seu depósito e você ainda participa dos sorteios relâmpagos. Olha o que que tá rolando na live de hoje de sorteio relâmpago. Olha, olha, olha. Boa e Marble Fade não é só sorteio relâmpago que você participa, não. É sorteio mensal também. Sorteio absurdo, sorteio bom. Aquele sorteio que chama no Profit. E todos os dias um sorteio relâmpago. Quer ver mais? Quer ver mais sobre essa faquinha? Quer ver mais? Vou mostrar. Vou mostrar. Essa daqui é a faquinha do sorteio relâmpago da live de hoje lá no CS2. Aqui nós já tá atualizado. Aqui já nós já tá atualizado, velho. Que faca linda, que faca insana. Chamando Profit. Ó, a luvinha tá vindo, hein? A luvinha tá vindo, tá vindo meio... Ah, já chegou. Testada em campo. Vamos ver quanto que ela vale? A menos de 500 conto eu não fico nem feliz, tá? 530 reais. 530 reais. Float 0,30. Patrim 2,17. E eu quero ver essa luveta no CS2 pra ver se ela tá bonita. Essa luvinha que nós ganhou pra ele. Saímos no lucro. Saímos num lucro interessante. Olha, mano. Deixa eu tirar minha câmera pra vocês conseguirem ver melhor a mão direita. Caralho, tá good ela, velho. Tá bem brilhantona, né, velho? Tá um azul. Tá brilhante. E a mão direita é a que segura a faca. Então aonde segurar a faca ali vai tá brilhando azul. Caralho, que foda. Gostei bastante, mano. Gostei bastante. Gostei bastante. Coisa linda, mano. Coisa linda. Coisa linda. Mano, deu bom demais. Luvinha God que nós pegou pro André. E, manos. Então, vamos que vamos. Se você quiser depositar no csgo.net, cupom sorte. Sorte. 45 dólares virou uma luva de mais de 100 pro inscrito. Mas se você depositar no csgo.net usando o cupom sorte, cola na live twitch.tv barra saulo. E tem sorteios relâmpagos todos os dias. Então, mesmo se você depositar de tarde ou de manhã, na live à noite, provavelmente é à noite que eu vou estar em live no dia que você for assistir, que eu faço live normalmente de noite, mas às vezes começa um pouco mais cedo, mas viro à noite também. Pra você colar na live e participar do sorteio do dia que você depositou. Porque você tem direito. Depositou no dia, tu pode participar do sorteio. Então vem pra live twitch.tv barra saulo. Fechando? Tamo junto.